Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Então, boa tarde a todos ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, né Edson? E vamos ver aí como que está o Brasil, o mundo, o mercado, como que as coisas estão funcionando e como que a gente pode ganhar dinheiro, né gada? Vamos começar aí, anunciando que deu um pau no meu monitor aqui, então estou com o monitor só, vocês vão ver alguns softwares, algumas coisas diferentes aí aparecendo. E sim, hoje eu estou gravando do Windows e não do Linux, vamos lá, vamos lá. Começando aqui, pessoal, olha o Brasil, né? Pô, o canal nível nacional, a parada, né? Bitcoin sem movimentação muito forte, o mercado num contexto geral está bem parado, pessoal. Olha isso aqui, olha isso aqui, BTC menos 0.2, Ethereum 0.02 de alta, né? O XRP, ó, 0.26, né? Então assim, realmente está, a coisa não está muito interessante, não estamos tendo tantas opções assim para poder fazer operação, infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui nas moedas que mais valorizaram e que mais desvalorizaram. Grid perdeu 39% do seu valor, ECO Real 38%, DIP 24%, fora aquelas moedas desconhecidas doidas que ninguém sabe o que é, que aparece do dia para a noite. Olha isso aqui, Spike valoriza 136%, MFT 39%, Acro 58%, MRPH 45%, e aí estava comprado uma moeda dessa? Eu quero ser seu amigo porque agora você está cheio da grana. ONG 146%, Uou, a coisa realmente está, a gente está vendo moeda conhecida, moeda famosa, moeda pelo menos nos top 10 dando algum arranque diferenciado. Na verdade, a ADA Cardano, ela estava se destacando bastante, mas enfim, agora será que é o momento da estagnação? Não, não sabemos. Pessoal, eu havia falado há um tempo atrás que em relação a OIS eu tinha deixado cerca de 80% do meu capital no modo moderado e 20% no modo agressivo. E o que aconteceu? No fim das contas, esse mercado parado está me enchendo o saco. Eu, pá, daí eu decidi fazer uma divisão, tá? Eu coloquei 50% no moderado e 50% no agressivo, tá? E lembrando que vocês podem acompanhar aí pelo meu Instagram como está o rendimento dessa conta aqui no modo agressivo. E o moderado, como a ideia dele é entrar só na boa mesmo, ele não está entrando, porque não está tendo oportunidade excepcional de fazer operação nesse momento. Agora vamos aí para o Brasil, para o mundo, o que está acontecendo, tirando aquelas notícias que você não aguenta mais ver lá na Rede Globo, né? Corona, matamos alguém, corona, contagiou, ah, chega disso, caramba, que saco. Vamos aqui. Preço dos suínos, pessoal, subiu 16% o preço do animal vivo, né? E a gente sabe que aumento de preço dos alimentos é algo que movimenta toda uma cadeia de opções dentro de um país. E eu digo isso por quê? Porque, vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Se o suíno aumentou 16% lá para a carga viva, chamemos assim, para o cara que faz o abate que compra, né, o suíno vivo e tudo mais, ele vai ter que aumentar o preço da carne para o mercado ou para os restaurantes. Os restaurantes vão ter que aumentar o preço para o consumidor final e tudo. Ok, no fim das contas, chega um aumento que não é aquele absurdo no consumidor final, mas, ainda assim, é uma movimentação no ecossistema e ele já subiu 16%. Pode ser que suba mais, embora não tenha sido muito divulgado. Lá na China, né, enquanto estava o corona lá estourando, né, eles tiveram uma gripe suína muito forte e tiveram que abater, assim, praticamente todos os suínos que tinham no país e só estavam comprando carne de suína de fora. Claro, né, o cara que vive lá naquela província afastada do lugarejo da vila, né, obviamente ele não acabou com a criação dos porquinhos dele e tudo mais, mas... Enfim, né, então, assim, o que a gente está vendo agora é algo que começou na virada de 2019 para 2020, né, então, é um conjunto de ações que vai atrapalhar todo o resto. A gente está vendo a questão do problema com os gafanhotos lá na África, problemas de colheita no Canadá, gafanhotos na Argentina, então a gente está tendo problemas com a alimentação no mundo todo e o preço dos alimentos está subindo. Então, nós temos, nesse momento, a crise que muitos, inclusive eu, acreditam que é algo mais midiático, que embora vidas de fato tenham sido ceifadas, mas a mídia está meio que sendo o responsável por dizer a verdade absoluta e todo mundo que discorda do que está na mídia é um mentiroso, é fake news, não sei o que, ou seja, fake news é só aquilo que é o que discorda do que o meio oficial fala, né, então, o que é oficial é sempre verdade e é verdade esse bilhete. Mas, enfim, então, assim, a gente tem a crise de saúde e por trás dela, aliás, por trás não, né, por baixo, digamos, nós temos aí a crise dos alimentos, a coisa está ficando cada vez pior. Falando em crise, claro, o TIM e Vivo formalizam proposta para comprar a telefonia móvel da Oi, né, então, é realmente muito triste porque a Oi, ela mudou muita coisa, eu não sei dizer a âmbito Brasil, mas a âmbito São Paulo, eu digo assim, que fez muita, mas muita diferença a Oi e a coisa vai começar a piorar bastante agora, por quê? Antes da Oi entrar aqui em São Paulo, acho que há uns 10 anos atrás, mais de 10 anos, né, ela já fazia, já pagava comerciais para passar aqui em São Paulo e tudo, e nessa época eu trabalhava numa empresa de telemarketing, né, eu tinha que vender planos, né, junto com aparelho celular e tudo, e aquela coisa, né, eu não batia meta de jeito nenhum porque eu não gosto de insistir, o cara falava que não queria ouvir, eu desligava e pronto, e eu mesmo não tinha plano da Vivo, mas precisava ganhar dinheiro, então eu ligava para as pessoas oferecendo, mas eu mesmo não tinha, então era difícil eu conseguir acreditar num produto, né, enfim, né, a nossa juventude aí que começa a ir embora, apenas lembranças. E na época, um plano da Vivo era R$ 49,90 aqui em São Paulo, e você tinha 50 minutos para falar no mês, cara, então, nossa, né, chegava a Oi, daí depois começou a chegar a Oi com planos que eram 90% mais barato do que a Vivo, do que a Claro, do que a TIM. Então, isso tacou o faturamento das empresas lá para baixo, todo mundo começou a poder ter acesso a celular, começar por crédito no celular porque começou a compensar, né, cara, pô, você colocava R$ 15,00 de crédito, né, para usar, caso fosse necessário durante a semana, com o preço do minuto a R$ 1,71, Então, era só para falar assim, caso você estivesse numa emergência, você liga para sua mãe e fala, mãe, socorro, né, hoje eu não moro mais com a minha mãe, mas era mais ou menos isso, né, só para, assim, o extremo da emergência você usar aparelho, hoje não, a galera usa à vontade aí, tá nem aí mais para nada porque é barato para caramba, mas quem é que fez esse negócio ficar barato foi a Oi, quando ela entrou em São Paulo, chablau, as pessoas não foram tanto para a operadora Oi, a Viva, a TIM, a Claro e tal, elas perderam uma porrada de clientes, mas, assim, não houve aquela debandada em massa como a gente esperava, então, meio que a Oi, ela não teve o retorno e a adesão, tanto quanto elas esperavam, porque as outras corretoras, elas adaptaram o preço delas para ser algo mais competitivo, então, assim, a Oi, ela tem um papel fundamental na telefonia móvel do Brasil, é uma empresa, assim, que ela foi que deixou as coisas um pouco mais justas em toda a situação e é uma pena, eu realmente fico chateado vendo uma coisa dessa que essa empresa vai ser adquirida pela Claro, pela TIM ou pela Vivo, aí, dependendo de como a coisa seguir, né. Além do mais, falando ainda da questão de boicote, censura e tudo mais, eu, quando vi o negócio aqui, eu não estou acreditando no que os meus olhos estão vendo. Disney adere a boicote e interrompe publicidade no Facebook, né. Então, assim, o Facebook, ele já boicota pra caramba, o Facebook, ele já boicota pra caramba as pessoas, já tira a liberdade de expressão, né, do que é publicado na plataforma, e no fim das contas, as outras empresas acham que ele está boicotando pouco, né. Está boicotando pouco. Disney adere a boicote e interrompe publicidade no Facebook, e pra vocês terem ideia, é um conjunto de empresas que está pressionando o Zuckerberg, falando lá, você tem que ser mais rígido, você tem que ser uma pessoa, você tem que boicotar mais, você tem que ir atrás do discurso de ódio, ser contra as fake news. Só que, aí que entra aquela história, né. O que é fake news? Fake news é quando você pega um profissional que diz A e replica essa mensagem, profissional formado e estudado, ou fake news é quando você inventa uma história. Quando você inventa sem base nenhuma, ok, a gente pode chamar isso de fake news. Só que o problema é que a própria questão lá, da doença mundial aí, tem um monte de profissional formado, estudado e com casos práticos, que tem uma opinião diferente da mídia. Só que, se é diferente da mídia, é fake news. Então, está tendo uma grande manipulação de informações aí, e todas as áreas vão ser afetadas. Aqui a gente foca na questão financeira, no âmbito econômico da situação, mas no fim das contas, todos os âmbitos, eles estão sendo afetados. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, e até mais.